E aí galera, olha só, acabei de chegar em Halter do Chão, hein? Acabei de chegar em Halter do Chão pra te mostrar a noite de Halter do Chão. É isso mesmo, Halter do Chão não tem só braia, não tem só essa ilha maravilhosa. Olha só onde é que eu tô. Pois é, hoje eu vou te mostrar a noite de Halter do Chão, as opções que você tem de festa pra curtir, principalmente no ritmo regional aqui nosso. Então não perde porque esse vídeo tá incrível e ó, tem entrevista, tem gente dançando, tem carimbó, tem muita coisa pra você. Bora lá? Então vem comigo porque essa noite você vai se surpreender. Sofia, tem um recado pra você aqui pra seguir o nosso canal. Fala aí, Sofia. Segue o nosso canal. É isso aí. Na esplêndida vila de Halter do Chão, além de praia, quero te fazer conhecer hoje através do meu canal A Noite Que Ria em Halter do Chão. Fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender. Gente, o bacana de Halter do Chão é que assim, além de ser muito seguro, que você pode vir, andar sobre a praça, né, caminhar tranquilamente, você tem a possibilidade de receber essa brisa maravilhosa aqui, que realmente fascina a noite. Não dá pra ver muito bem, mas ali, tem umas bocinhas assim. Lá é a ilha, né, que é lindíssima de dia, que você pode vir também desfrutar. Então, agora, nesse momento, eu estou indo ali, para o Borô. Mostrar pra vocês uma dança de caribó, tipicamente aqui da nossa região, pra que você conheça. E, ó, quando vir ao Halter do Chão, quinta-feira, é o dia que rola essa festinha por aqui, né, mostrando as danças, as músicas regionais da região paraense. E aí, aproveita pra curtir agora o meu canal, fazer essa inscrição e acionar o sininho pra não perder os meus conteúdos, que eu tenho certeza que vai te ajudar a conhecer ainda melhor a nossa Amazônia. E, como prometido, hoje vou mostrar pra vocês aqui nesse episódio algumas opções noturnas de Halter do Chão. E, como exemplo, a Quinta do Mestre, que hoje está sendo realizada aqui no Espaço Halter do Chão. Então, bora, vem comigo. E pra você saber um pouco melhor, a dança do carimbó é uma manifestação cultural, tradicional do estado do Pará, na região norte do Brasil. Sua origem remonta às influências africanas, indígenas e portuguesas, refletindo a rica miscigenação cultural da Amazônia. Agora eu tô aqui com o Binho, ele vai fazer um drink especial aqui, tipicamente regional. Eu vou começar a experimentar aqui, vem com você. Binho, fala pra mim um pouquinho como é esse drink que você tá preparando. Então, esse aqui é um drink bem regional, daqui do Tapajós, que é o cupuaçu, com a cachaça de jambu. Tá. É um drink bem regional, cupuaçu, da minha casa, do meu quintal. Vem, muito mais especial. Produzido, produção própria. E esse aí vai ser especial pro canal? Vai ser especial pro canal. Binho, e qual é o diferencial da festa do Quinta do Mestre? Ó, então, o diferencial da Quinta do Mestre é que toda quinta-feira é um mestre diferente. Somos cinco mestres do Polo Tapajós, do Movimento de Carimbó, do Oeste do Pará, mas a gente faz parte do Carimbó do Pará. E aqui é o Polo Tapajós, e é bem respeitado lá em Belém. E aqui a gente fala que a gente não resgatou o Carimbó, a gente só colocou na ativa. Na ativa, né? Prazer os amigos pra dançar, se divertir muito por aqui. Olha só, gente. A gente tá aqui com o Chico Malta agora. E ele vai explicar um pouquinho sobre o trabalho dele, como é que funciona tudo isso, e principalmente essa noite tão maravilhosa que é a Quinta do Mestre. Tudo bem? Tudo ótimo. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre o teu trabalho. Conhecido como Mestre Chico Malta. Sou mestre do Carimbó. Mestre criou de tradição oral. E sou uma das pessoas que, na realidade, conseguiu articular toda a questão do Carimbó em Outer do Chão, principalmente Carimbó, pau e corda. E a gente faz esse trabalho de resgate da cultura local, fortalecimento dela dentro da campanha do reconhecimento do Carimbó como patrimônio cultural e material brasileiro. A beira da Orla, da televisão, um lugar atrativo que as pessoas veem. E tem esse movimento, que não só é um movimento que gera cultura, mas é um movimento que gera turismo também, né, que traz as pessoas do mundo inteiro que vêm pra prestigiar e conhecer o nosso Carimbó. É uma forma de conhecer melhor o Carimbó. O Carimbó, conhecer a nossa cultura, a nossa identidade, a identidade do povo paraíso. E é uma oportunidade de quem tá vindo pra Outer do Chão conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa arte, a nossa identidade, que é o Carimbó. É muito divertido você participar de uma festa como essa. E aqui em Outer do Chão, nós temos toda quinta-feira pra você aproveitar. Você que tá conhecendo a vila turista, é uma excelente opção. Bem, essa foi a quinta do mestre aqui no Espaço Outer, que normalmente acontece ali do outro lado. E essa é uma das opções aqui na noite de Outer do Chão. E fica por aí, porque tem mais, hein? Bora! Pra você que acabou de sair da festa do Quinta do Mestre aqui em Outer do Chão, ali no Espaço Outer, ó, temos aqui a Cássia, que serve um filé na chapa maravilhoso. Eu vou te mostrar agora. Fica a dica, hein? Esperando aqui o meu filé em Lé na Chapa. Aqui, ó, na barraquinha da Cássia, bem de frente pro Espaço Outer. E logo ali, ó, é a quinta do mestre. Você que quer conhecer, é uma excelente opção. Tô indo ali agora pro Chorinho, gente. O Chorinho é muito famoso aqui, que é onde fica o Pada Dona Glória, aqui em Outer do Chão. Hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse lugar. Acabei de chegar aqui, ó, tá super movimentado ali naquela rua. É, na rua mesmo. E a gente tá indo pra lá agora. Então fica por aí, ó. Você que ainda não seguiu o canal, siga o canal, pra que você não perca conteúdos maravilhosos como esse. E se você é turista e não conhece a região, vem pra cá, vem pra cá, porque eu vou te mostrar as melhores opções aqui em Outer do Chão. A festa do Chorinho virou uma tradição aqui na Vila. Começou com uma pequena reunião entre amigos, que já dura cerca de 11 anos. Uma banda familiar, que faz a diversão da Vila em todas as sextas-feiras. Nessa noite de Outer, hoje, quero falar e mostrar pra vocês uma pessoa super especial, pra contar um pouquinho da história dela, de suma importância pra cá, pra Outer do Chão. Dona Glória, me conte um pouquinho da sua história. Como foi pra você não chegar aqui em Outer do Chão? É porque eu tinha os meus irmãos que vieram pra cá. Dois irmãos. Aí eu já atravessei e eu fico pra cá. Aí chegou aqui, eu casei. Casou aqui? Casei aqui. E se apaixonou por Outer do Chão? É, Deus me gostou. Como foi pra surgir o bar da Dona Glória? Eu era sócia da PEDES. Aí, pela... Eu pôde vir pra cá e todos os tempos, não sei, eu não quis levar a vida dela. E tem sujeito, aí eu fiquei. Vai tomar, vai, tá? Olha, o Chorinho já tem 11 anos. Foi ideia sua? Não, foi ideia do meu marido. É? É. Ele com o sobrinho dele. Foi no dia da inauguração aqui do Morarim. Ah, que legal. E lá eles tocaram lá. Aí de lá eles vieram tocar aqui na esquina. Aí juntou um pouquinho de gente. Na outra sexta, fizeram de novo, juntou mais um pouco. Então começou com uma coisa muito simples. Com muitos amigos. Hoje tá do jeito que tá. Essa banda que tá tocando hoje aí. Quem sabe? Foi formado, é tudo, é... É da gente. É o marido, é neto, é sobrinho, todos os que fazem a sua parte. E amigos. É uma banda. É tudo uma mistura. É tudo uma mistura. A gente, graças a Deus, agrada muita gente. A gente fica feliz de chegar as pessoas com a gente, de engrandecer. Dizer que é um negócio muito bom, muito bonito. Me diga uma coisa. O que a senhora tem a dizer assim pra gente, pra convidar essas pessoas que ainda não conhecem o Chorinha aqui em Altar de Chão? Que venham pra cá pra conhecer. Pra conhecer. E já tá tão coisa que a empresa, eu já chego no areoporto e já pergunto. É mesmo? Muito obrigada, viu, por a senhora tá contando essa história aqui. A história do Chorinho. E é mais uma opção que a gente tem aqui em Altar de Chão, na sexta-feira. Começa cedo, né, dona... É, nove e meia. Nove e meia. Umas nove e meia, até umas uma da manhã. Uma hora da manhã. Às vezes, quando tem muita gente, que é mais um, mais um, mais um... Até uma e meia, mais ou menos. Até uma e meia, mais ou menos. Então você pode vir aqui e desfrutar, conhecer, se divertir, ó. É pra todas as cidades, viu? Não perde. É pra todas as cidades. Aqui no Chorinho, mais uma opção pra você adquirir e prestigiar a noite. Adquirir, né, parece que eu tô vendendo produto. Adquirir, né, parece que eu tô vendendo produto. É o serviço. É que a dupla tá muito poderosa. É, mas eu vou poder. É, eu vou poder. É, eu vou poder. Todo sabe. Como prometido. Meu Deus, eu sou de uma estrada. E como eu falei, nem só do dia vivo em Altar do Chão, mas também de uma noite maravilhosa aqui, ó, com uma opção do Chorinho. Eu tenho certeza que esse vídeo já trouxe várias opções pra você essa noite e pra você aproveitar em Altar do Chão. Então o que eu quero te mostrar aqui é que a Altar do Chão, a noite em Altar do Chão, é maravilhosa. Você pode vir, desfrutar, dançar, apreciar e conhecer não só a praia, mas também uma noite agradável com os amigos. Então é isso. E se você ainda não seguiu o canal, segue aí e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Gostou? Então vem comigo. Tchau. E finalizo aqui, com essas imagens lindas de duas festas maravilhosas. Opções que eu vim trazer através desse vídeo pra você. Refletindo, claro, a nossa cultura, as nossas origens, remontas, influências africanas, indígenas e portuguesas, né? A dança do carimbó é uma manifestação linda, cultural, uma tradição do estado do Pará. E a dança, ela tem as suas influências que trazem, através da comunidade, das pessoas, um bem querer a todos. Então se você não conhece, vem pra cá, vem conhecer e tenho certeza que você não vai se arrepender.